Fala galera, beleza? Então hoje eu vou tentar ser o Peter McKinnon e vocês vão ver o meu B-Roll que vai rolar agora Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um tutorial sobre como sair do clichê na sua fotografia de paisagem É, então essa era a ideia, sair do clichê da fotografia, mas foi muito difícil devido ao curto tempo, a chuva e alguns outros elementos que eu vou falar pra vocês aí neste vídeo Então galera, hoje a gente vai comentar sobre habilidade na fotografia Será que você é um bom fotógrafo? Será que a gente tem como saber se é bom fotógrafo? Como é que a gente pode fazer pra saber isso? Ó, esse cara aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o cara que fez as imagens de drone, o Guilherme Poupato, ó Se ficar uma merda, você sabe a quem culpar, ó, foi esse cara aqui, ó Vai ficar bom, vai ficar ótimo Olha só como ele é bem desenvolvido na câmera, viu? Sou profissional das imagens de drones Ó, por isso que ele fica atrás da câmera, cara, ó, viu? E aí galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo Ele já fez vários trabalhos aí comigo na fotografia de hotéis aí Beleza, valeu Ó, o que eu trouxe de câmera aqui pra vocês verem, ó Tá num tripé, que a gente já consegue um destaque melhor com o tripé, por quê? O tripé vai te possibilitar fazer uma longa exposição Que é algo que se você tá segurando a câmera, você não consegue fazer Então já tem um destaque aí que você vai conseguir uns resultados um pouco diferentes A outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó É isso aqui, ó, um filtro ND Tá vendo como vocês conseguem ver internamente a lente ali agora? E se eu giro aqui, ela desaparece Então eu consigo controlar aqui por esse filtro ND a quantidade de luz que vai entrar na lente E é um controle além do diafragma da lente que normalmente você tem E com isso aqui você vai conseguir fazer longas exposições, mesmo de dia, como tá agora Que você não teria como sem esse filtro ND Ele vai rosqueado aqui, ó, vou mostrar pra você, ó Você rosqueia na frente da lente Isso aqui possibilita que você consiga cortar bastante da iluminação Que vai chegar no sensor da sua câmera Basicamente essa é a ideia do filtro ND Outra coisa que tu tem que levar em consideração É que eu tenho uma lente zoom aqui Vocês já sabem que a lente zoom não é a melhor qualidade possível que tu consegue pra sua fotografia Mas ela te dá mais versatilidade nos resultados que você pode obter Então eu tenho desde 300mm aqui até 28mm, certo? E se você quer fugir do padrão normal de fotografia Que é mais ou menos aqui nos 28mm que no celular você tem mais ou menos isso Uma grande angular ali E aí você consegue ir até 300mm Então mesmo que eu queira aqui pegar toda essa fortaleza Que a gente tá aqui no Jurerê em Florianópolis Eu consigo de repente destacar algumas características Alguns pontos aqui da fortaleza Que podem ser interessantes e podem te destacar na fotografia Às vezes você não querer pegar todo o enquadramento Tudo que o seu olho veja é uma grande vantagem Ó, agora eu vou conseguir fazer uma exposição de 15 segundos Eu tenho meu diafragma em f36 15 segundos ISO L1 Que é o low 1 Que é igual a ISO 50 E aí a gente consegue realmente uma longa exposição Pra tentar pegar um pouco do movimento das nuvens lá em cima Pra fazer muito sucesso no YouTube eu tinha que trazer uma lona Um monte de sabão e água E aí galerinha, hoje vai ter gincana, a gente vai jogar fut sabão no Forte Isso E trazer uma criançada Como é que a gente chama o cara que lembra de carregar as três baterias do drone e esquece de carregar do controle? É uma pessoa especial 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 Muito especial Com habilidades especiais Foco, né? Foco é carregar as baterias do drone e carreguei elas com perfeição E deu certo lá do carro? Carregou 5% 5%? Aham Tá com 10? Aham, eu decolo, filma e ele volta sozinho depois quando acabar a bateria Não é maluco, não vai dar merda? Vai Começou a chover agora, não sei se vai sair um vídeo aqui Esse infeliz esqueceu da bateria do drone e não vai sair filmagem de drone que era pra sair E tá chovendo e eu não tenho seguro contra danos de água Então melhor proteger o equipamento Vamos pra casa agora, ver se a gente tem algumas fotos boas E lá do estúdio eu vou avaliar essas fotos e ver se saiu alguma coisa legal pra mostrar pra vocês Senão a gente não vai ter vídeo e vocês nem vão ver isso aqui Tomara que vocês vejam O meu padrão de qualidade é meio baixo, então acho que provavelmente vocês vão ver Então galera, porque que eu acho que foi um grande desastre essa tentativa de fazer uma fotografia legal Lá dessa Fortaleza que eu mostrei pra vocês A fotografia que eu consegui obter é essa aqui que vocês estão vendo agora E assim, não é que a fotografia seja ruim assim Quando eu comecei na fotografia, se eu tirasse uma foto dessas na época Eu ia achar que eu era o máximo, o cara mais foda do planeta Pô, fiz uma foto bem enquadrada ali da Fortaleza Com uma longa exposição ali, as nuvens passando, o movimento e tal Se a gente compara essa fotografia com essa que o Guilherme tirou lá com o celular dele Elas tem um enquadramento bem parecido Você vê que o enquadramento em si não tem nada demais A única diferença, digamos, é a qualidade do sensor, a qualidade da câmera E deu ter um filtro ND ali que me possibilitou fazer uma longa exposição E consegui o movimento das nuvens Será que isso é suficiente pra você considerar que você é um bom fotógrafo? E é muito difícil avaliar se a gente é bom fotógrafo Por que que eu acho que eu poderia ter feito muito melhor nessa fotografia? Primeiro, eu não gostei muito de enquadramentos Eu, como eu tava muito apertado no tempo lá, tentando filmar E via que a chuva tava chegando Eu acelerei ali o meu processo de captura e eu perdi alguns detalhes Essa passagem que eu faço na frente da Fortaleza, caminhando Vocês veem que enquadramento mais interessante já seria este, certo? Pegando a trilhazinha que você caminha, de repente colocar realmente uma pessoa ali caminhando Em movimento E a dar uma noção muito mais legal do local Do que essa foto aí que eu consegui tirar Então eu acho que eu realmente deixei a desejar na composição E assim, que nem eu disse, no começo, quando eu comecei a trabalhar com a fotografia Eu acharia o máximo essa fotografia Porque a nossa percepção do que é bom e do que é ruim é limitada Principalmente no começo E aí que entra como saber se você é um bom fotógrafo O que que você tem que fazer pra saber se você é um bom fotógrafo? Você sabe que a regra principal das coisas é Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe, certo? E aí depois do outro lado lá, o cara que sabe muito Ele também acha que não sabe muito, certo? Então, é o contrário assim Se você acha que você é muito bom na fotografia As chances são de que você não sabe muita coisa de fotografia Essa que é a regra Então, pra você se tornar bom na fotografia Você tem que saber as suas limitações Você tem que saber assim ó Esse tipo de fotografia Tem gente que faz muito melhor do que eu Por exemplo, eu faço fotografia de produtos pros hotéis Mas eu tenho noção de que existem fotógrafos que fazem isso muito melhor do que eu Muito melhor Fotografia da arquitetura interiores Eu já pesquisei o trabalho de muitos fotógrafos E eu acho que eu tô próximo do patamar dos melhores, certo? Então, eu me considero bom em fotografia da arquitetura interiores Mas no resto eu tenho muita noção de que tem gente que faz trabalhos muito melhores do que o meu Por quê? Porque o cara se especializou realmente naquela área E ele consegue uns resultados que se destacam Então, pra você saber se você é bom ou se você não é bom Você tem que estudar o seu trabalho Você tem que estudar o trabalho de outros fotógrafos Você tem que pesquisar realmente E ver o que tem atualmente no mercado Nesse nicho que você tá fotografando E você se diz profissional E ver se o seu trabalho é a altura E aí você vai dizer assim Ah, mas fotografia é arte Então não tem como avaliar objetivamente? E eu acho que tem como avaliar objetivamente, sim Eu discordo que é totalmente subjetivo Existem regras a serem seguidas Existem regras a serem quebradas também Pra conseguir o melhor resultado Então eu não posso dizer se você é um bom ou ruim fotógrafo Quem pode fazer isso é você avaliando o trabalho dos demais fotógrafos que atuam na sua área Será que o seu trabalho tá à altura dessas pessoas? É isso que você tem que avaliar Eu, nesse dia aí, considero que o meu trabalho não tá à altura do melhor que eu poderia ter feito Tenho certeza que se eu pesquisar Fortaleza e São José da Ponta Grossa no YouTube Eu vou encontrar fotografias bem melhores do que a que eu tirei Eu basicamente tirei um snapshot, né? Tirei uma fotografia ali rapidinha Com longa exposição, não trabalhei minha composição e tive esse resultado Que eu achei um tanto ruim De qualquer forma, como eu sempre aproveito os vídeos aí Eu achei que era válido trazer esse insight pra vocês aí Que nem sempre você vai fazer a melhor foto Você pode ser um ótimo fotógrafo Mas pode ser que realmente em alguns dias você não esteja tão inspirado Você não tenha visto a melhor composição Você não tenha pensado bem nas configurações da sua câmera E você não tenha o melhor resultado Nem sempre você vai ter aquela foto matadora É isso que é importante saber também Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí E a gente se vê no próximo, valeu! Tchau, tchau!